Uma das grandes preocupações de todos que utilizam o trânsito aqui de Cascavel A grande quantidade de acidentes envolvendo motocicletas Só pra você ir de casa ter ideia, a média só nesse mês de janeiro é de 3 acidentes por dia Nos últimos dias a quantidade de acidentes envolvendo motos tem chamado a atenção São batidas que impressionam Nós temos aí levantado como principal foco a velocidade A falta de atenção, o avanço de preferencial, a ultrapassagem São focos aí também nas rodovias que tem causado acidentes com motocicletas O problema é que normalmente essas batidas são graves Já que os motociclistas não tem uma proteção Ou seja, sempre ficam feridos Ele não tem nenhuma célula de sobrevivência que os carros possuem Os carros mais modernos ainda A ideia das montadoras é que essa célula de sobrevivência realmente não seja destruída E a moto não existe esse tipo de amparo para o motociclista Então qualquer tipo de batida o dano pode ser grande O primeiro mês do ano ainda nem terminou Mas a quantidade de acidentes envolvendo motos já preocupa A média tem sido de três acidentes por dia O trânsito acaba envolvendo questões econômicas, sociais, questões familiares, questão de lazer Então as pessoas saem às vezes para passear e se envolvem num acidente São vários fatores Então é preciso que a gente tenha consciência de quando está transitando Apesar do ano de 2022 ter terminado com 1.854 registros Ou seja, uma média de cinco acidentes por dia Quem está sob duas rodas já sabe que é preciso muito mais do que cuidado Só prestar atenção no trânsito e respeitar a sinalização Só isso Na verdade é direção defensiva, né? Precisa sempre cuidar do que o outro está fazendo para não ser surpreendido, né? Responsabilidade dos motociclistas que é importante Mas os condutores de caminhão, de carro, de utilitário, de ônibus É todo mundo, um respeitando o espaço do outro